Bom dia! Olha aqui o que esses palhaças que estavam fazendo junta no banheiro. Eu tava raspando ele. Tem um lugar, tadinho, que ele não consegue chegar. Tipo essa paixa aqui, é trabalhoso. Tipo essa palhaçada de se depilar com água quente, se queimar esse chuveiro... Olha aqui, eu não vou poder lavar a chubaca, hein? Mãe, deixa de ser mesquinha, tá? Por quê? E outra coisa, quer saber, tu usou meus kits lá? Meu óleo de abacate, meu óleo de coisa, meu óleo de amêndoa? Kit pobreza, né? É kit reareza, porque é tudo de um real! Ô mãe, querida, me explica, óleo de amêndoas pro cabelo, mãe? Não, óleo de amêndoa é pro sexo. Fique você sabendo que a amêndoa é apetitosa, então o homem come e quer repetir. Com o ócio preso não vai ter nem com quem usar, mãe. E quem disse que eu uso com o ócio? Ô mãe, tô escutando, tá? Eu vou contar tudo pro meu pai. Eu já contei que eu não tenho medo de homem, eu contei mesmo. Que eu queria que ele ficasse com ciúmes de mim pra ele me pegar com força, não adiantou de nada. O Zé Luiz não funciona mesmo. Que Zé Luiz, mãe? O Piruzinho e teu pai, Zezinho. Ai, que tristeza, mãe. Aí tem dois afins, que é o Luizinho, Zezinho e Luizinho. Sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou acender uma vela pro anjo da guarda do meu pai pra tirar ele lá da cadeia. E tu acha que anjo da guarda de mocinha trabalha com ele? É ruim, ele não dá cachaça nem pro santo, porra. Ele quer economizar pra ele beber. E outra coisa, Britney. Anjo da guarda não tem dinheiro pra tirar ninguém da cadeia, não. É. Ué, mas e se esse anjo da guarda assim tivesse um cofrinho? Não acredito, Britney, que você gastou as suas economias pra trazer esse cachaceiro de volta. Olha aqui, Maico. Ele é cachaceiro, mas ele é meu pai, tá? E eu devo parte da minha vida pra ele. E ele deve a vida inteira no bar. Isso é verdade. Mãe, não tem assunto mais. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser e o outro acabou. Eu tô tonzinho comigo, hein? Agora a casa é minha, eu também faço o que eu quiser. Acabou. O que você vai fazer? Pronto, acabou. Não te interessa. Que isso, mãe? Acabou. Pronto, acabou e ninguém mais entra. Acabou. Tá aqui escorando a porta. Mãe, eu não tô acreditando, mãe. Você vai deixar meu pai na rua? Vou. A porta que tava aberta, ele nunca quis entrar. Ô mãe, pelo amor de Deus, você vai deixar meu pai no olho da rua? Ele pode ficar no olho do... Mãe! Mãe, você jura que não vai deixar esse homem voltar, né? Não, o Moacir só volta se o Zezinho funcionar. Como o Zezinho não vai funcionar, então ele não volta. Pronto. Pode esfarelar os ossos da mão de bater. Ô mãe! Ah, porra, é sabelada dela. Por que que... Para de gritar, porra! Gente, abre aqui, caramba! Por que que aprendeu a gritar, porra? Ah, não sei, mãe. Não sei. Mãe! Porra, tô vendo. Caramba, por que essa porta que eu fiz mal? Uhul! Uhul! Por que que a porta tá fechada? Ah, velada, que fica gritando. A porta tá fechada porque eu não quero que o Moacir entra. Ah tá, e todo mundo paga o pato. Pelo menos alguém pagar alguma coisa. Era só a senhora botar um bafômetro ali na porta. Ele não ia passar, isso eu tenho certeza. Vem aqui pra falar mal do meu pai? Que que é? Tá de visitinha rápida? Vai demorar? É, então, mãe. Na realidade eu vim aqui pra decretar falência, sabe? Ah, gente. É, e queria muita ajuda da senhora. Dinheiro eu não ajudo porque pobre a gente vai dar dinheiro se não acostuma. Eu posso ajudar com trabalho, tá? Não sei trabalho, não sei... Vai trabalhar no Francisco. Francisco? Franchise. O quê? Trabalhar de pedinte? É. Eu, amor? Olha pra mim. Eu não tenho nem o perfil da Brit. Olha pra mim, olha pro meu rosto. Olha pro meu corpo. Eu não gosto de pedir. É. Passei na porta do teu quarto no outro dia, tô escutando um homem falando pra você. Pede o que eu dou, pede vadia, pede o que eu dou. Cara, e o que acontecia com aquele senhorzinho que te ajudava? Ah, ele tava exigindo muito de mim. A gente terminou. O que que... Ô, Sarah. Ele tava aqui, eu fazia o quê contigo? Ele queria que eu fosse fiel. Por quê? Ah, não. Você não tá dando... Mas esses homens pede cada coisa. Não é uma porra. Não é uma porra. Não é uma porra. Ele pede qualquer coisa, você não pede fidelidade. Vá com a porra. É o mundo 2015. Nossa graça, vai viajar? Não, pobre não viaja. Quem viaja agora era Maria fazendo um Globo Reparte. Isso daí é as coisas do Mocci, tá? Fala pra ele pegar a vazada aqui. Ai, coitado. Olha aqui. Eu vou embora com meu pai, tá? Já peguei minhas coisas. Ai, coitada. Ela já é feia, agora vai ficar sem teto? Você ouviu aquela frase que opinião é igual bunda? Ahn. Então guarda a tua. Gracinha! Oi, meu pai! Oi! 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 Obrigado, minha filha. Gracinha, eu já saí da prisão, estou aqui. Ahn. Você me perdoa, amor? Ah, que porra. É eu, hein? Ô, mãe, presta atenção. Fala. O meu pai sai da cadeia e tu vai ignorar ele, é isso mesmo? Uma geladeira. Que tá igual uma prisão. Que só tem grade. Não conta? Já está interferindo na minha cadeia alimentar. Aí não tem problema, né? Gracinha. Gracinha, eu já entendi. Eu não tô servindo pra nada. Não é isso que você quer dizer? Mas isso tem muito tempo. Se você não quer, tem gente que quero. Eita! Muito bem! Paia, vambora. Vamos meter o pé, sabe? Não tá trovejando não, mas eu já vi que o tempo vai pechar pra nós. Vamos meter o pé. Vambora, vambora. Ô, graça, é sério. Eu ouvi que vai dar uma chuva muito grande hoje. Cuidado com eles, hein? Olha aqui, querida. Não tem problema. Que se não molhardes o pé, não saberás que a tempestade passou por ali porque estavas de galocha. Porque se não é galocha, é o gato de botas. Porque não é bota, é sandália. Essa sandália é o quê? É Mateus, versículo 7. Me leva, passou tanto tempo e você ainda me espera. Agora eu cheguei. Você sabe, já era. Tudo ainda... Se eu rir e ver nada mais. Se eu rir e nada mais. Se eu rir e nada mais. Ai, vou ver as notícias, sabe? E a cidade encheu novamente. Bueiros entupidos e ruas alagadas. As autoridades solicitam que a população não saia de casa. As autoridades não fazem porra nenhuma. É isso que elas não fazem. Porque depois tem uma chuva dessa. Ai, eu vou ter que descer esquibunda aqui. Com a chubaquira agarrada no meu mamilo. Sinceramente. Agora, meu Deus do céu, e a British? Cadê a British? Ai, depois essa British vai se envolver numa enchente. Ai, vão querer pegar ela, fazer coisa ruim, que vão achar que é o monstro do lago. Sara, para! Falou! Falou sim! Falou sim! Falou! Você falou! Cara, eu não falei por mal, Sara Jone. Falou sim, bicha venenosa, sanguessuga. Será que você tinha que ser, Maico? Querida Geralda! Este quando a Geralda vai ter filho? Que não tem um homem que tem química com a Geralda? Por isso que ela não chega no finalmente da biologia e não vai fazer história. Como vai? Ô, mãe! Perguntei pro Maico se eu tinha engordado. Sabe o que ele respondeu? O quê? Que ela estava redondamente enganada. Redonda, é a senhora sua mãe. Eu vou te mostrar. O que é? Para! Para! Vem aqui! Para! Não falei da senhora não, mãe! Desculpa! Para de rodar, porra! Tem labirintite! Não foi da senhora, foi da mãe dele! Porra, tá vendo tudo rodando? Tô me mijando! Para, mãe! Fica sabendo que eu tô de dieta, tá? Eu charro de dieta até sexta-feira. Parei porque chega final de semana e a gente come de tudo, né? Uhum. Comi até o salgadinho. Salgadinho? Comeu salgadinho? O salgadinho. Que salgadinho? Qual é o salgadinho? O pagodeiro. O quê? Meu! Eu vou contar. Mentira! Dezembro de 87. A gente tava na associação atlética ali, aí chegou, aí ele falou assim, Lua, vai! Aí eu falei, iluminar os pensamentos dela! E iluminou? Foi? Ele botou o catinguele lá dentro! Bela história, adorei! Bela história! Obrigada! Não sei se interessa a vocês, mas eu e meu pai, nós sobrevivemos ao dirúvio! Que bacana! Sucesso! 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 Olha, graças a Deus, viu filha? Nossa, eu acendi até vela, sabe? Não, tava preocupada, rezei até pra eles não te confundirem com o animal, sério? Uhum! Acendi até vela! Acendeu vela, mas trancou a porta pra gente não entrar! Não, tranquei a porta pro teu pai! A porta pra vocês tá sempre aberta! Ah, mãe, agora também não me interessa mais que fique sabendo que a gente fomos salvos por um anjo! Anjo? Tá bom! É bolo? É bolo! De milho? É de milho! Posso levar dois pedaços? Corta um, pede pro anjo, partiu em dois! Mãe! Como é? Eu vou lá pra fora? Aí, ó! Tá demonstrando! Não quero ver um chuchu de coisinha não, hein? Não tá falando nada! Então eu quero silêncio! Eu vou sair, se eu voltar a ouvir um pio, eu vou acar... Ó! Tá, mãe, tá! É! É! Pio! 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 Fala, mãe! Vou cortar pra tua metade aqui. Pio! Pois não! Oi! E aí, Graça? Vai ficar só bisbilhotando a mercadoria ou vai levar alguma coisa? Vou levar a minha mão na tua cara. Não sei, tô querendo esse gel lubrificante aqui, ó. Isso daí é gel de cabelo. Ah, é bom, porque tá tão cabeluda que eu já faço entretação. Mas você tá estressada, querida? Tô, tô estressada, me deixo. Tô percebendo. É, me deixo. Tô vendo que a falta do moacir já começou a fazer efeito, não é? Não, não é falta do moacir não, que eu não enxergo mais minha chubaca, minha barriga cobre. Entendi. Olha aqui, quanto é que tá a cerveja, hein? Pra você, que é minha amiga, minha vizinha, dez reais. Dez reais? Dez reais. Mas é pra beber aqui ou pra levar? É pra mim ir pro santo, é pra pagar a promessa do moacir assumido. Ah, então peraí que eu tenho uma simpatia pra te dar, que ela é maravilhosa, não falha. Você pega uma vela bem grossa... Enfia bem no meio do ar, por favor. Geralda? Oi, tudo bem? Oi, Geralda. Caramba, cheia de coisa, Silvia. Caramba, vai desencalhar? Eu tenho que subir, que eu tô ocupada. Tá bom. Tchau. Tchau. Nossa, ela tá surdinha, que ela não vê a caixa fazendo assim. Nada. Cega também, né? Vamos lá ver o que é isso, pelo amor de Deus. Traz aqui. Aqui. O que é isso daqui, gente? É uma camisa de homem? Meu Deus, camisa de homem. De homem? De homem, né? Vem cá, você não tá achando que isso daqui é o tamanho do moacir, não? O tamanho do moacir? Tu tá insinuando o quê? Não, eu não tô insinuando nada, mas pensa bem. Você deu o pé na bunda do moacir. A outra lá, Geralda, solteirona. Ó, quem sabe? Eu tô cagando. Eu, hein? Sabe o que eu acho que é isso? Eu chutei um pênalti mal chutado, ela foi lá e agarrou a bola. Ah, eu não sou de me meter na vida dos outros. Eu não gosto dessas coisas não, mas... Mas é isso que você tá fazendo, né? Mas a Geralda tá numa seca que todo mundo aqui na comunidade sabe, né? Tem um fogo incubado que quando isso sair, teu chifre vai ser dos grandes, viu, Graça? Eu tô cagando. É, o único problema é se eu tiver chifre, amor, que eu não vou poder andar de ônibus, mas eu compro um carro convencível e abro o teto solar. Oi, Graça. Que palhaçada é essa, moacir? Ué, palhaçada? Olha aqui, Graça. É melhor você ficar sabendo de uma vez por toda pra não ficarem fazendo fofoca. Eu e a Geraldinha estamos ficando. Ah, que voz é essa? Tu engoliu um ovo, porra? Ah, que palhaçada, moacir. Por isso que a Geralda tava cheia de coisa das compras. Ah, já arrumou outra mulher pra te bancar, né? É isso mesmo, Graça. Eu vou fazer, inclusive, uma comidinha muito gostosa pro moacir. Eu cozinho e ele faz a salada. Só cuidado na hora do salpicão que vai ficar te devendo. Não sabe de nada.